Mais um dia sem você e o ódio vai preenchendo Um lugar onde você ficou, por muito tempo eu não entendo Por que você partiu desse jeito? Eu errei, peço desculpa, volta Eu tô sofrendo momentos difíceis, eu tô passando adoidado Se você estivesse do meu lado, tudo estaria fácil Eu te procuro, não acho, devo tá num lugar errado Você tá longe daqui, eu sei, dá pra sentir Abandonado por ela que sempre teve comigo Mas eu vou reencontrá-la, jamais duvidei disso contigo Eu queria, era poder estar, pra ter você de volta até o fim Eu vou lutar, porta fechada, luz acesa, chora agora Escrevendo, imaginando onde será que você tá se escondendo Pra onde que você foi, pra onde que você vai Pra procurar, nunca é tarde demais Procurar, encontrar, é o que você precisa Pra viver e amar, amar A tristeza toma conta em mim, eu não sei como te achar Você se foi e nem deixou sinal, pra te procurar Você me abandonou, você se esqueceu de mim Será que eu mereço sofrer tanto assim? A maldade toma conta do meu ser Sem você aqui eu já não sei, mas o que vou fazer? Meus sentimentos estão todos tão confusos Sem você, pra me aconselhar de noite eu te escuto Você de longe é o meu nome, a chamar é a cor desesperada E não consigo te achar Parece que você sumiu pra todo sempre Mas eu não desisto tão fácil De repente eu te acho em um lugar Bem melhor que aqui, mas até isso acontecer Eu vou atrás de ti, eu nunca vou parar Eu nunca vou voltar atrás Pra te procurar nunca vai ser tarde demais Procurar, encontrar, é o que você precisa Pra viver e amar, amar Pra onde você foi? Aonde você tá? São respostas que eu nunca vou me encontrar Mas ainda tem esperanças que você vai voltar Te reencontrar será difícil, mas eu vou continuar O tempo passa e você nunca aparece Mas a minha esperança é que me fortalece Se você existe de verdade, não vai me deixar assim Eu tenho certeza que você logo, logo vai vir pra mim Se eu não te reencontrar eu vou enlouquecer Eu só queria poder estar junto com você Mas tá difícil de você vir aqui me ver Mas um dia sozinho você nem pra aparecer Eu já cansei de tanto sofrer por você De joelhos te peço que pra mim você volte a aparecer Pelo tanto que eu sofro por ti Jamais te procurar nunca vai ser tarde demais Procurar, encontrar, é o que você precisa Pra viver e amar, amar A noite cai e sol se vai e você eu não vejo Solidão toma conta e machuca o lado esquerdo do peito Faz tempo e muito tempo que eu tô sentindo tua falta Sua ausência me incomoda e alguma coisa me fala Que você vai voltar e o que me resta é esperar Mas eu não vou sossegar enquanto eu não te encontrar E o que eu procuro e que faz falta em todo mundo Me esforço ao máximo pra ter você de volta, eu juro Paz Onde você tá escondida? Sua existência é rara Tornou-se extinta Fim do dia e a noite chega E mais uma vez sem ela Sobre a mesa tá nesse papel Uma sentinha, uma vela Rezo pedindo pra Deus Mostrar onde você se esconde Mostrar as respostas das perguntas Que ninguém responde Pra onde que cê foi? Pra onde que cê vai? Pra procurar, nunca é tarde demais Procurar, encontrar É o que você precisa Pra viver E amar E amar Lá lá